Vamos falar um pouquinho da equação da onda radial. Nós não falamos ainda da parte que depende do R, nós falamos só da parte angular. E lembre-se, nós estamos trabalhando aqui com potenciais centrais. Vamos escrever um ansa para a equação de Schrodinger, que resolve a equação de Schrodinger. Esse ansa vai ser a parte angular, que nós já sabemos qual é, são os harmônicos esféricos, multiplicado por uma função que depende do R, que é puramente radial. Substituindo esse valor na equação de Schrodinger, o que nós vamos ter? O termo cinético aqui vai derivar, lembre-se que aquele termo só depende do L², ou seja, a parte angular está toda aqui dentro, igual a energia Φ, e aqui tem energia potencial. Então, essa aqui é aquela equação radial. Mas vamos lembrar que, como eu estou derivando em relação a R, esse termo não vai interferir, ou seja, essa derivada não vai atuar nele. E aqui, vamos lembrar, esse operador só atua nessa função, não atua no R. Então, nós temos que ter isso em mente. Na verdade, esse operador atuando nessa função, nós já sabemos quanto dá. Dá exatamente H cortado ao quadrado, porque nós estamos fazendo uma medida, L mais 1. É isso que vai acontecer. Então, o que nós temos aqui? Aquele operador dá H cortado ao quadrado, L, L mais 1, e aquela derivada só atua no R, nós podemos simplificar o harmônico esférico, de maneira que eu vou ter uma equação agora só para R. E, além disso, eu vou multiplicar essa equação toda por R, de maneira que esse R simplifica. Vai ter um R multiplicando aqui agora, como está aqui. Vai ter um R multiplicando aqui, como está aqui. E vai ter um R multiplicando aqui, como está aqui. Então, nós vemos que nós temos uma equação agora, essa equação, ela é para essa variável aqui, Rzinho, Rzão. Onde Rzão é uma variável, e Rzão é uma função. Então, o que nós podemos fazer? Para simplificar, vamos fazer uma definição interessante. O Rzinho multiplicado pela função Rzão, vamos chamar de U, vai ser uma função de R. Então, aquela equação, nós só estamos fazendo uma troca, tá? Então, agora a derivada fica em termos do U minúsculo, aqui eu tenho U minúsculo, e aqui eu tenho U. Então, essa aqui é o que nós chamamos de equação radial. Olha o que nós temos aqui. Uma derivada segunda com relação a R, igual a própria função, e a função aqui, de novo, eu tenho aqui um número. Esse aqui também é um número, e essa aqui é a forma do potencial central, que nós ainda não sabemos qual é. Nós estamos trabalhando aqui de maneira geral, nós não estamos tratando um problema específico. O nosso potencial ainda está aqui ainda. Essa é a equação, nós chamamos de equação radial, porque ela só depende do R, que é o raio da trajetória. E note que essa equação, ela é muito parecida com a equação de Schrodinger, né? Muito parecida. A menos desse termo aqui, ó. A energia potencial, ela está vindo somada com outro termo. Então, nós podemos escrever assim, ó. Essa aqui se parece muito com a equação de Schrodinger, só que agora a energia potencial é trocada por esse valor todo aqui, ó. E no caso é esse aqui, ó. Nós vamos chamar esse potencial de potencial efetivo. Ou seja, quando a partícula está girando em torno do ponto, a energia potencial que ela sente não é só o V de R. É o V de R e também esse termo aqui, ó. Porque como ela está girando, ela está no referencial que não é inercial. Nós podemos ver que aparece um outro termo somado ao potencial que ela já tem. e esse potencial é um termo centrífugo. Ele meio que forma uma barreira que tenta impedir a partícula de chegar perto do centro. É como se fosse uma barreira que tenta impedir a partícula. É uma barreira de potencial. E essa barreira de potencial depende do momento angular da partícula. É proporcional ao momento angular da partícula. Então, a partícula fica sobre a ação de um potencial efetivo. Ou seja, aparece um termo extra na energia potencial. Voltando lá ao nosso termo, lembrando que a nossa psi é R grande multiplicado pelos harmônicos esféricos. Voltando aqui, nós vamos ter esse termo. Considerando, é claro, olha só, considerando que nós temos que resolver essa equação agora submetida a essa energia potencial. Agora, com esse potencial efetivo, com esse termo extra. Resolvendo essa equação, nós vamos ter um uzinho pequeno. Tendo a função u pequeno, nós temos a função r, porque nós sabemos que a função r é u pequeno dividido por r. Então, com isso, a gente obtém a nossa psi, que é a solução final para o nosso problema. Vamos lembrar que a condição de normalização, ela requer o seguinte, que psi quadrado, que é essa psi aqui, integrado ao longo do volume, dê 1. Então, substituindo esse termo, levando ele ao quadrado, como é que a gente faz isso? Fica y, y estrela, como está aqui. U é u ao quadrado, U é r ao quadrado, U d3, quando a gente abre, sobra um r ao quadrado aqui. Então, simplifica esse r. Esse aqui dá 1, porque já está normalizado. E eu tenho o quê? Nós temos que, isso aqui tem que ser verdade. Ou seja, a função U que nós obtivemos a partir da equação de Schrodinger, ao quadrado, integrado em r de zero até infinito, tem que dar 1. E nós vemos rapidamente que essa função, ela é válida apenas para r maior que zero. Tudo bem? Vamos considerar o caso de r igual a zero. r igual a zero seria o r onde a partícula é encontrada na origem. Se nós dermos uma olhadinha rápida na equação, para analisar o comportamento, quando r tende a zero, olha só, quando r tende a zero, esse termo aqui não vai dominar. Agora, esse termo aqui vai ser o termo dominante. E esse termo aqui não vai dominar. Porque, quando r tende a zero, 1 sobre r quadrado é muito grande. Então, no fundo, nós vamos ter esse termo e esse termo aqui. Então, nós queremos saber o que acontece com a partícula quando ela está indo em direção ao centro de força. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? A nossa equação se reduz para esse valor. Jogando esse termo para o outro lado, o que nós temos? Nós temos essa equação. E simplificando aqui, essa equação é uma equação que é fácil de resolver. Uma solução para ela é essa aqui. u é igual a r, ou seja, é uma potência do r, onde s é uma constante a ser determinada. Se nós jogarmos esse valor na própria equação, o que isso quer dizer? Derivar duas vezes, jogar aqui, e igualar esse termo e resolver. Vai dar uma equação do segundo grau que, resolvendo, nós vamos obter dois valores. s igual a l mais 1 e s igual a menos l. Então, esses são os valores possíveis para soluções do meu problema. quando a partícula vai em direção à origem, ela se comporta dessa maneira. Ou seja, a função de onda dela ou vai ser r elevado a l mais 1 ou vai ser r proporcional a 1 sobre r elevado a l. Porém, fazendo uma observação muito rápida, note, nós estamos tentando entender o que acontece com a partícula quando ela vai em direção à origem, ou seja, está muito próximo da origem, r tendendo a zero. a partir da equação que nós tínhamos com aquele termo centrífugo. Nós vemos o seguinte, que para l maior que zero, a segunda opção, que é essa aqui, ela não é consistente com a condição de normalização, porque quando o r vai a zero, a função u vai em infinito. E quando a função vai em infinito, não tem como normalizar ela. E para l igual a zero, acontece a mesma coisa. Por quê? Para l igual a zero, o que eu tenho? Essa solução não vai ser solução para a equação de Scheregel. Então, essas duas observações, elas descartam essa solução e só mantém essa. Então, como eu tenho u igual a r elevado a l mais 1, quando r tende a zero, ou seja, próximo da origem, o r grande, como divide o rzinho, fica simplesmente r elevado a l. Então, nós vemos o seguinte, uma partícula, ela só pode ser encontrada na origem, essa função aqui, nos diz o seguinte, uma partícula só pode ser encontrada na origem quando o l for igual a zero. Por quê? Quando o l for diferente de zero, o que eu vou ter? Quando o l for diferente de zero, quando o r tende a zero, o rzão vai dar zero. Então, a probabilidade de encontrar a partícula lá é zero. Agora, quando o l for zero, vai ficar proporcional a c. Agora, o r não é zero mais. Então, a probabilidade de encontrar a partícula lá vai ser diferente de zero. Por isso, que a gente só pode encontrar a partícula lá quando o l for zero. O que isso quer dizer? A partícula só consegue chegar próximo da origem, ou na origem, quando não houver aquela barreira de potencial, aquela barreira centrífuga. Quando não houver, no caso, essa barreira centrífuga. É a única maneira da partícula conseguir chegar na origem. Quando o r for igual a... Quando o l for igual a zero, porque aí não vai ter mais barreira centrífuga. Essas são as nossas referências. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.